E aquela coisa toda é só feto, aquele jeitão Pra começar naquele pique, sem leme, sem estresse Eu vou lançar a brava e ver se tu não se esquece Eu sou o gato preto, mas não sou simônimo de azar Ouve esse break, quero ver tu não dançar Ouve esse break, quero ver tu não dançar O Rony é cabuloso, o Rony é cabuloso 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 Eu não sou café pilão, mas sou preto e gostoso O Rony é cabuloso, o Rony é cabuloso Eu não sou café pilão, mas sou preto e gostoso O Rony é cabuloso, o Rony é cabuloso É o bregado cabuloso, esse tá gostosinho Joga a mão pra frente e inclina o ombrinho Quando eu falo abapo você puxa e moleja Essa é muito boa, nem tô falando de cerveja O Rony é cabuloso, o Rony é cabuloso O Rony é cabuloso, cabuloso Pra começar naquele pique, sem m, sem estresse Eu vou lançar a braba e ver se tu não se esquece Eu sou o gato preto, mas não sou sinônimo de azar Ouve esse brag, quero ver tu não dançar O Rony é cabuloso Eu não sou café pilão, mas sou preto e gostoso Eu não sou café pilão, mas sou preto e gostoso O Rony é cabuloso É o bregado cabuloso, esse tá gostosinho Joga a mão pra frente e inclina o ombrinho Quando eu falo abapo, você puxa e moleja Esse é muito bom, nem tô falando de cerveja O Rony é cabuloso 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 O Rony é cabuloso